Olá pessoal, meu nome é Patrícia, meu nome é Rodrigo e nós somos do canal Viajar Muda Tudo e hoje nós estamos aqui no mall Eds Millenia e vamos convidar vocês para fazer um happy hour juntinho com a gente e aí, tá interessado? Nesse happy hour nós vamos dar várias dicas legais para eles, não é não, produção? Verdade, restaurante, comidinhas, bebidas, lojas, e vamos mostrar algumas coisinhas aqui no shopping também, né? Você não aguenta, né? Ah, não vou aguentar Então ficou interessado? Quer fazer junto com a gente esse happy hour? Então dá um tapinha nesse like, se inscreva aí no canal se ainda não estiver inscrito e um brinde à vida! Uhul! E para começar a dica número 1 do vídeo de hoje, nós vamos mostrar para vocês um restaurante que a gente adora aqui nesse shopping em Orlando Se você vier aqui no mall Eds Millenia, não pode deixar de conhecer, né? Produção? De jeito nenhum! Nós somos apaixonados! Apaixonados! É isso aí! Nós estamos aqui no Brio, que é um restaurante italiano Tem massas maravilhosas por precinhos acessíveis, né? Não produção! Tem prasas maravilhosas e nesse mês tem até uma promoção nova que não tinha antes de happy hour! É isso aí! Tá tendo um happy hour bem legal com precinhos, ó, do jeitinho que brasileiro gosta! Tá certo? Então vamos mostrar para eles o cardápio! Vamos, vamos, porque hoje é um bate-papo informal, né gente? Vamos mostrar! Olha só, gente! Olha esse cardápio aqui que eu peguei agora com eles, tá? É o cardápio do happy hour! Que funciona das 3 às 6 de segunda a sexta! Isso aí! Aqui no Brio, tá? Depois dá para vocês congelarem a tela, tá? E dá uma olhadinha melhor! Mas olha só, eu vou pedir aqui, a produção vai mostrar para vocês! Nós pedimos Carpátio porque nós somos apaixonados por Carpátio e esse aqui é o melhor Carpátio que a gente encontrou nos Estados Unidos! É mais próximo! Quem gosta de Carpátio é igualzinho do Brasil! E nós pagamos por esse Carpátio, acredite se quiser, 5 dólares! 5 dólares de promoção agora aqui! 5 dólares, tá? Muito barato! E pedimos também uma saladinha de tomate, né? Caprese! Caprese, bem bacana! 5 dólares também! O nosso drink dos drinks também... Os drinks estão todos entre 5 e 6 dólares! 5 e 6 dólares! Então fala sério! Muito barato! Dá para provar bastante coisinha, né? Ah! Dá para conhecer, né? E no dia a dia, fora esse cardápio também... É que o cardápio normal! Tem o cardápio normal, acho que não dá para vocês verem! Mas assim, esse Carpátio que a gente pediu hoje aqui... Aham! Ele é um pouquinho menor, porque é um prato individual, pagamos 5 dólares! E o normal é enorme! O normal é mais do que o dobro desse prato, né? Dá para umas 4 pessoas! Serve umas 4 pessoas! Você é do meu tamanho, 12,5! É essa a sua produção! Comer igual a minha? Eu como bem! 12,5! 3! Oh, meu Deus do céu! Está 12 dólares, gente! 12 dólares só! Super bonato! E também, cadê aquele prato que eu gosto muito? Aqui tem aquele pesto, né? Alfredo, né? Mushroom ravioli! Então, ravioli, gente! Recheado com... Mushroom é champignon! Eu adoro! Sabe quanto? 16 dólares! Fala sério! É muito barato! E é muito barato! Serve 2, gente! Então... Então vocês precisam conhecer esse lugar, o dia que vocês vierem as compras aqui! Ele fica bem na frente do Cheesecake Factory! Claro que eu sei que o Cheesecake Factory é o queridinho dos brasileiros! Mas, gente! Não deixe de conhecer o Brio! Vocês vão gostar! O Brio é muito bom! Vocês vão gostar, tenho certeza! Não tem como gostar aqui! Vamos mostrar pra eles! Pega lá! Eu mostro? Então eu vou mostrar! Vou pegar pra vocês! Aí, Paty! Oi! Olha isso! Galerinha! Bonito, né? Fala sério! Se não tá lindo esse prato! Bonito! Bonito! E o outro! O nosso Caprese! Ó! Isso aqui é porque a produção, gente... Eu sou light! A produção está light! Ó! Está light! Bonito, né? E aí vem acompanhando aqui, ó! Eles fazem pães! Olha que legal! Ó! E é uma delícia esse pãozinho! Muito, muito bom! Deixa eu mostrar! Dá um look nesse pãozinho, gente! Cheio de grãozinhos aqui! Ó! Um cheirinho maravilhoso! Eu amo! Com aquela manteiguinha, ó! A manteiguinha que eles têm daqui, que é diferente, né? Muito boa! Muito boa, né, Paty? Vamos trabalhar agora, né? Agora nós vamos trabalhar! Vocês aguentem aí que depois vem a próxima dica, tá bom? Vamos lá! Então, vamos que vamos! Gente! Como eu não estou de dieta com uma produção, né? Eu pedi um pratinho a mais do que 5 dólares, galera! 5 dólares! Olha que prato mais lindo! Fala sério! Camarão, tá? E aqui embaixo é berinjela! Olha isso, gente! Só que o rapaz falou que é um pouquinho picante, mas eu vou provar, hein? E olha essa bebida! White piece! Que é mais boa! White piece! Sangria! Sangria, gente! Fala sério! Sangria de pêssego! Não vou aguentar! Deixa eu ver se é bom! Pêssego vermelho ainda, né? Tem strawberry ainda, né? Bom, né? Muito bom! Muito bom! Vamos trabalhar? Mas a produção... A produção... A produção não ficou de fora, não! Pediu outro, foi o Patio! Fala sério! Pô que come, hein? Essa dupla aqui! Não, daí vai vir os comentários falando que esse povo veio lá do deserto com fome! Vamos trabalhar! Pessoa que trabalha, né? Para com a expressão! Gente, vou falar uma coisa pra vocês! Eu sou apaixonada nesse restaurante! O que que eu falar aqui, né? Pode parecer suspeito! Eu sou apaixonada no Carpaccio! Eu sou apaixonada nos pratos que eles servem aqui! Mas eu nunca tinha comido esse prato aqui que eu pedi, não! Esse aqui, ó! De camarão! Isso aqui é berinjela! Pessoal! Não é uma simples berinjela! Esse molho aqui é dos deuses! É dos deuses! Se você gosta de uma comidinha, uma coisinha sofisticada! Com um molhozinho mais assim, encorpado! Ele não é ardido, muito ardido! Ele é um pouquinho picante! Caliente! Essa é a palavra! Caliente! E essa bebida é boa também, né? Ah! Produção! Já tomamos três! Olá em casa! Olá em casa! Nossa! Crê! Esse happy hour vai render! Opa! Super recomendo! Pode pedir mais uma! Pode pedir mais uma! Super recomendo vocês pedirem esse prato aqui, tá? Não deixe, gente! De provar! Depois volta aqui no canal e comenta se vocês gostaram ou não! Tá bom? Pasta debaixo da mesa, Ana Maria Braga! E a conta chegou, galerinha! A conta chegou, né? Sempre chega uma hora! Olha aí quanto deu! Vou mostrar pra vocês! Ó! Nós é... Tomamos quatro... Quatro bebidas! Cinco pratos, tá? Cinco pratos! E uma sobremesa por 45 dólares e 80! Mais cinco pratos que são entradas, né? Era apertivo, né? Cinco pratos, gente! Mas... Perfeito! É verdade! Amazing! Terrific! Delícias! Passou uma tarde aqui, né amor? Gente! Vocês estão vendo como eu estou rasgando meu inglês aqui? Foi só tomar um... Um drinkzinho pra começar a rasgar o inglês! Verdade! Ai meu Deus! Passou uma tarde aqui! Não foi uma hora, né? A gente nem viu! Olha aqui, pessoal! Toda vez que vocês receberem a conta, aqui vai vir o sugestivo aqui pra você dar de tip, tá? Pode ser dezoito, vinte ou vinte e dois por cento, ó! E por favor, gente! Vem aqui e não deixem de dar o tip, gente! Por favor! Eles merecem! Eles merecem! E faz parte já, né? Da cultura... Do salário deles, né? Do salário deles, a gente tem que dar! Ah! E querem saber do melhor? Que nós ganhamos... Quanto? Dez dólares, gente! De desconto ainda! De desconto! Já era barato, ficou mais barato! É isso aí! Por quê? Porque nós passamos no Guest Relation, que eu vou mostrar pra vocês ali, bem na entrada... E... Só falando que é brasileiro, né? É só chegar lá, gente! E pedir e falar assim... Por favor, eu quero meus cuponzinhos de desconto! Eles vão te dar isso aqui, ó! É um envelope cheio de desconto! Olha, outra dica! De várias lojas, tá? Ó! Todo mundo tem direito a isso aqui! Basta chegar lá e pedir! Não precisa pagar nada por isso! Eles vão pedir pra você colocar o seu e-mail no papel! Não que eles vão ficar mandando as promoções das lojas! Só isso e nada mais, tá? Então, com esse cuponzinho que a gente tinha do restaurante aqui... Nossa! Não tá aqui o nosso papelzinho! Tem 10 dólares! Tá aqui, ó! 10 dólares, ó! Tá certo! A gente tinha dado 53, menos 10! 43, né? Por quê? Se a gente gastasse acima de 50 dólares ou mais, nós ganhávamos 10 dólares de desconto! E aí, ó! Vamos provar os drinks, né? Vamos provar os drinkszinhos! Tá certo? Então, fica a dica! Já vamos! Duas dicas legais! E agora, vamos dar uma voltinha? Vamos lá! Olha aí, pessoal! Essa aqui é a entrada principal aqui do shopping, tá? E aí, desse lado aqui, está o restaurante Cheesecake Factory, e desse outro lado, o Bril, onde a gente estava no Happy Hour até agora! E aí, vindo pra cá, ó! Vou mostrar pra vocês onde é que vocês vão pegar os cuponzinhos de desconto! É aqui, ó! Concierge! Vendo? É só chegar lá e pedir! Aí eles vão perguntar, você é da onde? Aí você fala, I'm from Brazil! Aí pronto! Vamos pedir pra você colocar o seu nome numa lista, e pega o seu descontinho, e partiu fazer compras, tá bom? Vamos pra direita, Pátia! Vamos mostrar a Apple! Onde você quer ir, produção? Eu quero ver se iPhone novo, que eu não vi ainda! Ah, você quer ver? Só ver, né? Fazer o quê? Quem sabe, né? Depois que já... Você libera o cartão, por mim? Se você liberar... Eu vou pensar! Eu vou pensar! Você está merecendo! Eu não vi seu iPhone novo! Estou logo pra ver! Eu não vi! Estou logo pra ver! Sim! É lindo! Muito lindo! Vale a pena a visita, tá? Ó! É o shopping mais bonito daqui! Olha ali a loja da Victoria's Secret! Baroque! Lembrando que tem vídeo aqui no canal, não é, Pátia? Como é que é? Nós fizemos um vídeo aqui no canal, né? Ah, sim! Fizemos um Patflix aqui, coloca aí! Olha aqui em cima pra vocês dar uma olhada, que mostra todas as lojas aqui, porque aqui é o shopping das lojas de luxo aqui de Orlando, né? Com certeza! Quer encontrar as lojas de luxo, marcas famosas no mundo, é pra cá que você tem que vir! Isso é verdade! É verdade! Você acha de tudo! E é super tranquilo esse shopping aqui, bem gostoso, né, Pátia? Então vamos lá! Olha quanta loja bonita vocês vão encontrar aqui, gente! Se vocês estiverem por aqui, olha! Olha aí essa loja de relógio de produção! Ah, essa é chique, hein! O pessoal gosta, né? É, sonho de consumo de muita gente, né? Alguns dos relógios do Ayrton Senna, né? Esses caras já eram famosos! Você quer um ver esse, produção? Você quer um ver esse? Não, não! Eu sei não! Não? Não, não, sei não! Não precisa? Não, não, não! Não tô pra tanto! Hoje! Hoje não! Tá bom! Vira só, gente! Comecei uma econômica! Hã? Olha, gente! Lindo, lindo, lindo este lugar! E a Apple! Olha a Apple! Olha o lançamento! Foi semana passada, né, produção? Eu não acredito que sim! Não tenho certeza! Acho que foi dia 25, faz uns 3 dias, 4 dias! Uma coisa assim! Como dia 25, dia 23? Hoje a dia... Ai, gente! Esse happy hour! Esse happy hour! Gente! Ah, não sei que dia que foi não! Foi esse dia! Porque esse aqui tava lotado! Aí eu pensei comigo! Vamos deixar pra ir depois! Mas não vai dar não, gente! Ó! Porque tem fila ainda aqui, tá? Mas é pra comprar! Só que o dia! Só que o dia que inaugurou! Mesmo que inaugurou! Que que lançaram! A fila tava lá! Longe! Olha lá! É! Mas vamos lá! Vamos comprar mesmo! Então tá! A loja está lotada! Lotada de gente esperando pra ser atendido! E aí, produção! E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Mostra aí pro pessoal o modelinho novo! Então, aqui! São três modelos novos, né? O iPhone 11, né? O iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max! Qual que é as diferenças? Resumindo! Pra quem é leigo no caso! É que o iPhone 11, ele é o que vem pra substituir o Xe! E o Pro! E o Pro Max! Veja essa novidade agora, né? Que que é... O iPhone com três câmeras, né? Nossa! Três câmeras! Ai que cor bonita! É um grafite! Pois é! Meio esverdeado! Adorei! Adorei essa cor! É um esverdeado! Deixa eu ver aqui o que tem mais de cor! Gente, tem várias cores! Tem preto! São seis cores! Aquele ele não é! Mas são seis cores! Olha ali o douradinho! Mostra ali produção! Olha lá gente! É dourado esse! Ó! Legal né? Ó! Fala aí pra eles o precinho! Você já olhou? Então! Eu tava falando da diferença também! Qual que é a diferença básica pra ter três câmeras? Diz que aumentou o campo pra você filmar! Diz que ficou muito melhor a resolução! O rapaz tava explicando pra nós! Entendeu? E o preço! Esse daqui que é o top de linha, né? O Pro Max! Ele tá o de entrada por R$ 1.99! Esse é o Pro Max? É o maior! É o maior! Com três câmeras! Olha aqui atrás! Quanto tá amor? R$ 1.99! R$ 1.99! E o top! R$ 1.512! R$ 1.449! Mais imposto! Né? Esse daqui! Nossa! Vamos ver o outro! Vamos ver o outro aqui! Olha aí galerinha! Quando vocês verem pra cá! Vocês já vão tá sabendo quanto é que vocês vão pagar nesse telefone aqui! Se vocês quiserem trocar! Tá bom! É isso aí! Vamos ver lá! Aqui ó! Esse é o intermediário né! O 11 Pro! Vamos entrar o preço! Como vai fazer o pre-grade! também pode financiar aqui né aqui 999 de entrada e o top de linha 1349 ele é de três câmeras dias também então aí uma coisa legal aqui ó ele está com produção troca o telefone da pessoa e se você não está na fila por aqui mesmo você vê dá uma olhadinha que você deu por exemplo a pessoa tem aqui ó um iphone x eles estão pegando por 400 reais eu tenho um telefone um iphone 7 você vai mexendo aqui o modelo do seu desde eles trocam até o se eu sei que o seu é o xr 370 dólares aí vamos supor que nossa produção mas é muito pouco eu acho gente que compensa a pessoa vender antes de vim que acha que a gente fazia isso a gente tem dia né é porque no brasil você abre o iphone vende rápido né então vende aí vem com o dinheiro aqui vai ser o melhor negócio que trocar aqui certeza entendeu e daí tem o de entrada e é aquele outro mas esse outro só tem duas câmeras né deixa eu ver se a cor é um roxo é um roxinho não tem um lilás não gostei também não alguém estava fazendo a comparação deles aqui ó vamos ver precisa vamos ver lá não sei mexer muito nele né gente dá uma olhada ali ó fila tá ali é o pessoal que chega aí marca com o rapaz fica ali na frente do funcionário né e aí você fala se você quiser ser atendido em português é só pedir que eles arrumam uma pessoa para atender em português legal né mas aí você tem que ficar esperando ali na vida chegar ao seu horário seu horário para poder ser atendido tá bom sem pressa sem pressa de ir embora como você acha que está conectando foi aí o preço desse de entrada colocar que não vou fazer troca por mês por mês só quem mora aqui tá gente não adianta vim aí falar eu quero pagar no brasil por mês que não dá vamos lá fazer aqui eita só tá devagar não tô mostrando aqui não aqui achei o de entrada que o 11 e vou substituir no iphone 11 e 699 de entrada e o top de 256 por cento e que o meu que eu acabei de comprar esses dias já foi xr eu e eles iam pagar 370 dólares e eu ia pegar esse aqui não compensa exatamente aqui ó o que você comprou aqui xr vamos lá é 300 e pouco lá você já tinha mostrado 370 dólares aí você ia pagar 329 ele já mostra quanto você paga a diferença como o seu é de 256 ou maior ia pagar 489 ah que legal gente você coloca lá ele já falou quanto paga e quanto e já dá o preço que você tem que devolver pra ele é isso aí e aí não vale a pena trocar agora com fica com oito meses com certeza o meu salário trocar depois a mão agora é muito cheio ai ai também já fiz vídeo aqui nessa loja mostrando pra vocês tudo que tem aqui tá e os precinhos de tudo vocês dão uma olhadinha aí tá bom a dica bem legal que eu quero dar pra vocês pessoal é que vocês me perguntam muito aí no canal onde é que compra calça jeans legal que os adolescentes jovens sempre as mães se preocupam com os filhos né é primeiro eles e depois nós então vou dar essa dica pra vocês vocês vierem aqui olhando vocês têm que vir na rolyster eu adoro essa loja tá e não tem só pra eles não viu a produção usa calça daí eu também uso e adoro ele sempre tem promoções boas aqui tá essa loja não tem no outlet não tem porém aqui a gente sempre encontra ótimas promoções hoje tá aqui ó todos os dias todos e no segundo você ganha 50 por 100 porém tem épocas né principalmente as épocas feriado feriado aqui que você paga 25 em qualquer jeans 25 qualquer jeans entendeu você pode fazer pretensão ou só para o fundo da loja que tem a parte que eu sempre falo pra vocês que é onde fica as maiores promoções lá no fundo da loja vocês vão encontrar um monte de coisa legal com precinhos ó e aí gostaram das dicas de hoje gostaram de passear um pouquinho com a gente então se você gostou desse vídeo dá um tapinha no like e se inscreva aí no canal galerinha se inscreva vamos ajudar a aumentar nossa família um beijo enorme no coração de cada um de vocês e vamos que vamos até o próximo vídeo tchau